Boa tarde com todos, sou Jéssica Kispe, vice-presidente do Student Chapter da Optical Society de Recife. Seguindo com nossos webinars, hoje tenho o prazer de apresentar a professora Denise Seseu, que fez bacharelado, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas e fez especialização em Medical Physics no International Center for Theorical Physics, em Trieste e Itália, onde também fez seu pós-doutorado no ano 92 e do 92 ao 95 fez outro pós-doutorado no Centro de Lasers e Aplicações do IPEN, CNN, em São Paulo, pesquisadora, titular do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear desde 95, do qual foi gerente junta do Centro de Leis e Certificações em 2008. Desde 2009, é coordenadora do Mestrado Profissional em Tecnologia das Radiações em Ciências da Saúde do IPEN e, desde 2017, foi designada OSA Traveling Lecture. Também é membro do Conselho de Formação Especializada da CNN-CD e editora para a Biofotônica da Sociedade Brasileira de Fotônica. A professora tem como área de atuação física biofotônica no estúdio das propriedades ópticas e espectroscópicas de tecidos biológicos, principalmente por micro-FTIR e fluorescência, visando o desenvolvimento de novos processos diagnósticos e terapêuticos para aplicações clínicas de lasers em odontologia e medicina. E tem se dedicado à busca de biomarcadores para determinação dos efeitos da radiação ionizante em tecidos biológicos e ao estudo do diagnóstico precoce de tumores de pele e mama por espectroscopia vibracional. Com vocês, a professora Denise Cesseu. Boa tarde, professora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes de iniciar a palestra, todos podem deixar seus comentários e perguntas que serão respondidas no final, aqui embaixo. Professora, pode iniciar? Sim. Me ouvem bem? Eu não te ouço mais, tá, Jéssica? Espero que vocês estejam me ouvindo. Deixa eu ver. Sim, professora. Sim, sim, sim. Me ouvem? Sim, sim, escutamos. Eu vou ficar aqui em silêncio. Tá bem. Boa tarde a todos. É uma honra estar com vocês. Fico feliz de poder contribuir com o chapter de vocês. De vez em quando vamos a Recife, com o instituto com o qual eu tenho uma parceria forte com o professor Anderson Gomes. Pude conhecer, em 96, o Departamento de Física da UFPE, por ocasião da visita da professora Tina Karu, do Vladlen Letokov, que trouxemos junto para o Brasil, junto com o professor Rios Leite. Acho que foi a primeira vez que eu estive aí. Muito interessante aprender, venho aprendendo sempre com vocês. Vamos falar um pouquinho da experiência que a gente tem, mais voltada para as áreas de saúde, como que a gente chegou da pesquisa básica até poder contribuir para os colegas da área de saúde usarem clinicamente os nossos desenvolvimentos aqui de forma rotineira. Eu pertenço, então, ao Centro de Lasers e Aplicações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é um dos institutos dentro da Universidade de São Paulo. Mas como eu fui apresentada aqui pela Jéssica, eu sou OSA Traveling Lecturer e também tenho que divulgar as atividades da OSA, né? Interessantemente, eles sempre pedem para a gente falar da importância dos seus membros terem vários membros Nobel. E a gente tem, até 2018, 43 membros da OSA como membros Nobel, sendo os últimos na área de física, que é um grande orgulho para a gente. E a dona Strykland, uma mulher, que é uma coisa que nós temos que valorizar atualmente, porque a sociedade da forma com que surgiu, né, já vem se abrindo para a diversidade, porque foi fechada por muito tempo, né? E vocês compõem aí um dos 44 Student Charter que temos na América do Sul. E também o IOMS, que é um dos eventos que vocês podem promover. Mas falando aqui do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, nós ocupamos um quarto, praticamente, do campus da Universidade de São Paulo. Somos vinculados à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O nosso centro de lasers e aplicações aqui, nessa imagem. E o que fazemos aqui no centro de lasers e aplicações? Nós temos um time que faz crescimento de cristais, um grupo de aplicações industriais de laser, coordenado pelo Wagner de Rossi, o de cristais pela Sônia Baldoque. E o Wagner também trabalha com o pessoal de Nilson Vieira, Ricardo Samad, no grupo de lasers de feno segundo, de altíssima intensidade, fazendo desenvolvimento de solta, corte, furação e, agora, mais recentemente, circuitos óptico-microfluídicos. Por exemplo, desenvolver plataforma de testes ELISA, de diagnóstico de leishmaniose, que é um dos testes que eles vêm fazendo. Uma coordenação do professor Eduardo Landufa, monitoração de poluentes ambientais, entre outras. Agora, na situação de covid, ele vem monitorando a região da cidade de São Paulo e arredores, mostrando uma correlação direta com a quarentena, ou não, da nossa população. E um grupo de biofotônica, que já tivemos contribuição do engenheiro José Nogueira, agora somos o Anderson Zanardi de Freitas, a Marta Simões Ribeiro e eu, Denise Zezel, trabalhando mais fortemente na área de odontologia e nos últimos anos no diagnóstico tumoral. Todo mundo, inclusive o professor Anderson, usa essa imagem também. A nossa primeira experiência com luz desde criança, e é bastante interessante ver como os colegas da área de medicina não se tocam dessa diferença, é fazer a focalização. O mesmo laser pode ser usado em aplicações diferentes, dependendo da posição em que o profissional de saúde faz esse foco ou fora de foco incidir. Para nós da área de física, isso parece mais ou menos óbvio, mas isso não é tão óbvio para os profissionais da área de saúde. Mostrar que a mesma fonte, com a mesma potência da mesma fonte, ele pode fazer um efeito macroscópico de corte ou furação, mas pode fazer um outro efeito menor, se ele estiver trabalhando em outra área, faz bastante diferença e a gente vai, então, falar disso, dos limiares de efeito e dano que causam, então, as aplicações na área de saúde, né? Como que a gente conseguiu chegar nas aplicações de remoção de CARE, esses são slides de 1988, do professor Carlos de Paulo Eduardo, então diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, com o primeiro laser comercial para fazer ablação em tecidos duros, um material cerâmico, composto basicamente de hidroxiapatita, a remoção da CARE de forma pouco invasiva, sem a necessidade de um motor rotatório, que também aquece, nós vemos aqui essa superfície mais esbranquiçada, né? E como que a gente chegou aqui na pediatria sem ter anestesia? Como que nós, aqui do IPEM, do Laboratório de Biofotônica, contribuímos para a ciência, para que chegássemos no mundo ter um laser comercial com essa possibilidade, né? Então, a gente começa conhecendo o nosso substrato, principalmente conhecendo a sua propriedade óptica de absorção e de, eventualmente, espalhamento, né? Os meios biológicos são altamente espalhadores, então chamamos de meios túrbidos. Uma das teorias que descreve a propagação da luz nesses meios pode ser a teoria de difusão, onde nós vemos os termos nessa equação como o coeficiente de absorção óptica, mi-A ou alfa, o coeficiente de espalhamento aqui e o ângulo de propagação da luz aqui, sendo o cosseno de propagação 1 a propagação na direção de incidência da luz aqui. Então, se aqui for 1, nós temos esse termo aqui, 0, e vamos ter a predominância só da absorção, né? E aqui o comprimento de absorção sendo o inverso do coeficiente de absorção óptica. Então, nós vemos que temos que ter o conhecimento dessas características do meio absortivo e nós vamos imaginar que em uma população como a população latina ou brasileira, ou qualquer população do mundo, mas, obviamente, a nossa, onde a distribuição de melanina, a cor da pele, ela varia muito de indivíduo para indivíduo, ela varia com a idade, com a hidratação da pele do sujeito, com a condição de saúde do sujeito, então, mais ou menos colágeno, nós vamos saber, portanto, que a luz não vai se propagar igualmente de uma pessoa para outra. Portanto, os efeitos da luz, laser ou LED, para gerar um efeito terapêutico ou mesmo diagnóstico, ele não é reprodutível como no material cerâmico de forma linear, né? Então, é importante que a gente conheça o espectro de absorção e aqui a gente tem um espectro médio, né, tirado da literatura, alguns desses itens nós medimos aqui no laboratório e nós estamos apresentando aqui apenas o espectro de absorção para a região de linearidade com pulsos maiores do que um microsecundo e nós vemos aqui uma absorção bastante forte da hidroxiapatita próxima à região do laser de CO2 em 9.6, a linha tracejada aqui é em 10.6, então nós temos o laser de CO2-T9.6 aqui, coincidindo com a absorção de hidroxiapatita, uma forte absorção na região do laser de hélio aqui, coincidentemente no OH da água e no OH da hidroxiapatita, e assim vai até a gente ver que a água tem baixa absorção na região do visível, né? E os pigmentos do organismo, a melanina, por exemplo, ela não tem uma absorção muito específica, mas absorve na região do visível, no início do infravermelho, as proteínas absorvem bastante no ultravioleta, razão pela qual nós precisamos usar os protetores solares, razão pela qual o UV pode fazer a desinfecção de superfícies, embora não esteja nesse gráfico, nós temos uma absorção de proteínas também no infravermelho próximo, aqui nessa região também, e a água também absorvendo aqui. E aqui em cima nós temos os comprimentos de onda dos lasers mais comumente usados nas áreas de saúde. Então, para que a gente tenha um efeito terapêutico, nós precisamos ter a absorção. Tendo a absorção, saberemos quanto teremos de transmissão, e portanto poderemos inferir qual será o efeito. Mas não basta conhecer a absorção, a transmissão, o espalhamento, precisamos conhecer também como o calor gerado por essa luz se propaga, se houver calor, se nós tivermos uma intensidade tal que haja calor. Então, dependendo dessa intensidade, podemos trabalhar a região de petawatt, terawatt e assim vai, até regiões de baixa intensidade, miliwatt por centímetro quadrado, onde nós teremos reações fotoquímicas, chamada fotobioestimulação, muito conhecida na fisioterapia ou mesmo na odontologia, para estimular a regeneração de tecidos, ou fazer reações fotodinâmicas. Temos vários grupos de física trabalhando nessa área, contribuindo aqui para aplicações clínicas, aqui no Brasil e no mundo. E majoritariamente ocorrem interações térmicas, a luz absorvida é transformada em calor e de alguma forma existe um efeito térmico, por exemplo, para o corte, cauterização, vaporização de uma superfície, fazer o melting e com isso você obter um dado efeito biológico de interesse clínico. Aqui nós temos a fotoabulação UV, como exemplo nós vamos falar no corte da córnea, nas cirurgias de redução de miopia, por exemplo, aumentando a intensidade e diminuindo os pulsos, nós vamos ter, então, efeitos de, ainda, efeitos macroscópicos, né, de geração de ondas de choque, por exemplo, rupturas de cálculos renais. Então, na odontologia, como é que nós chegamos nas aplicações clínicas, né? Só para a gente relembrar a estrutura de um dente, a camada externa que cobre o esmalte, aqui dentro nós temos pequenos canais, né, irrigados por sangue, essa região vermelhinha aqui é a polpa do dente, e dentro de cada um desses canais, temos uma enervação, o que nos dá a sensibilidade. E aqui temos o nosso amor, que é em volta das raízes, né, e o osso. Então, essa camada amarelinha é a dentina, e se ela estiver exposta em algum lugar, porque ela vai expor essa região nervosa, nós vamos ter uma dor, né? E a cárie, ela vai se dar uma região aqui interna, e ela poderá expor a polpa do dente, teremos também dor, né? Os ligamentos periodontais são aqueles que são os nossos amortecedores, que não permitem que o nosso dente quebre quando nós mordemos uma coisa mais, um alimento mais duro, né? Então, essas interações térmicas vão nos remeter à largura de pulso do laser, que tem uma correlação com as propriedades térmicas do tecido estudado, nós vamos ter que, então, se nós conhecemos essas propriedades óticas e térmicas, nós vamos saber comparar quanta luz penetra, em geral, o calor penetra muito mais do que os fótons se propagam óticamente dentro do tecido, e quando nós tivermos, né, a largura de pulso maior do que a propriedade térmica, nós vamos saber, vamos conseguir predizer a segurança, então, no uso daquele determinado laser, e a gente usa aqui no IPEM, a termografia no infravermelho, a termografia no infravermelho para determinar qual é a condição de radiação de segurança, que nós vamos fazer uma radiação, nesse exemplo aqui, seria intracanal de um dente para fazer a diminuição dos micro-organismos que contaminaram aquele canal antes do dentista fazer a obturação de um canal. Então, na termografia, a gente comparando com uma fotografia, vemos cada pixel fornecendo um valor de temperatura. Então, ao fazer o controle da temperatura, nós podemos escolher o laser que é absorvido por um dado tecido, nesse exemplo aqui, nós temos o laser de Ohm, num trabalho já bastante antigo, olha, de 2002, onde a aparência na microscopia de varredura de um semento, aquela interface do dente, mostra a exposição daqueles túbulos aqui, e, portanto, aquela dor que nós sentimos que, quando comemos doce, ou tomamos uma água mais gelada, e não é uma carne, mas significou um desgaste aqui no tecido, ou por ingestão de alimentos ácidos, ou por algum problema estomacal da pessoa, ou de saúde, ou simplesmente por escovação muito forte, houve um desgaste, e a pessoa pode simplesmente fazer uma irradiação com um laser que consiga fazer fusão daquele tecido. Então, em segundos, é possível você ter esse tratamento sem anestesia, rapidamente, já é usado clinicamente, desde 2002, já vimos publicando e já é usado clinicamente em todo o mundo para aqueles com o histórico que dispõe de laser, nesse caso, nós damos exemplo com o ômio, mas é feito com iodínio, e em alguns lugares tentam também com laser de diodo, quando ele tem pulsos mais curtos, então, fazendo essa fusão, todos esses tubos são obliterados, e isso se tornou clínico, nós vemos que é bastante simples, bastante rápido, eu mesma já fui paciente desse tipo de terapia. Com o laser de 9.6 microns, interessante, porque é um comimento de onda altamente absorvido pela hidroxiapatita, é possível, então, você fazer uma ablação e também fazer fusão simultaneamente, aqui a gente vê os túbulos abertos e os túbulos fechados após a irradiação, então, esse é um laser que pode cortar o osso, cortar o dente e também promover a fusão. Aqui, na parceria, desde o final de 92, com o professor Carlos Gil Paulo Eduardo, os primeiros trabalhos que fizemos de ablação foram os primeiros do mundo com o laser de ômio, que foi desenvolvido um protótipo aqui no IPEM, onde nós não tínhamos na época ainda uma fibra, fazíamos ponto a ponto, obtivemos aí a possibilidade de determinar a ablação, linear de ablação, e daí conseguimos, então, determinar isso, fizemos a publicação e, alguns anos depois, foram desenvolvidos comercialmente lasers de ébio e ag, na matriz de ag, o comprimento de onda é 2,94, na matriz de YSGG, o ébio, assistido pelo cromo, emite na região de 2,78 micrômetros, né, e aí, eles são fortemente absorvidos pela água e também pelo OH da hidroxiapatita, fazendo, em comprimentos, perdão, larguras de pulso da ordem de centenas de microsegundos ou dezenas de microsegundos, fazendo, então, a ablação dos dentes, removendo o material, né, portanto, para comprimentos de onda de alta absorção, nós podemos ter a prevenção da cárie ou prevenção da erosão dental, que vem sendo, acontecendo com a, envelhecimento da população, e também podemos ter, excitar a emissão e obter o diagnóstico, como tem hoje já alguns equipamentos no mercado que medem essa emissão dos tecidos odontológicos, né, então, a gente aqui sempre parte para verificar primeiro as temperaturas alcançadas por um determinado set de parâmetros, porque, senão, mais à frente, a gente descobre que eles nunca poderão, que eles funcionam muito bem no laboratório, mas nunca poderão ser usados clinicamente, a gente usa uma câmera termográfica já hoje antiga, ela já tem mais de 20 anos, mas ainda nos fornece dados muito acurados, porque ela tem uma velocidade, é uma câmera ultra rápida, velocidade, resposta ultra rápida, a gente ainda parte para alguns modelos teóricos, né, de elementos finitos, e testa vários parâmetros, e a gente sabe da literatura que dentro da polpa, dentro da tal, nós não podemos ter uma elevação de temperatura maior do que 5,5 graus Celsius, porque a partir desse teremos desenvolvimento de necrose por par, né, então os parâmetros que testamos nesse trabalho foi o doutorado da professora Patrícia Dallana, que foi, hoje é docente e coordenadora do programa de engenharia biomédica na pós-graduação da federal do ABC, e temos aqui que então essas condições estudadas, todas eram potenciais interessantes para a prevenção da cara, e vários trabalhos então nos mostraram que poderíamos utilizar essas condições para a prevenção da cara, exceto, por exemplo, nesse caso já descartamos uma das condições e fomos em frente, né. Aí, de interesse da física ou da tecnologia, da termodinâmica, vamos também determinando algumas propriedades térmicas, como a difusividade térmica, que na literatura na ocasião, em 2010, 2012, nós publicamos, nós tínhamos a informação de que a difusividade térmica era constante no esmalte e dentino humanos, e nós verificamos que não, essa difusividade, ela varia com a temperatura, nós fizemos aí vários experimentos mostrando como ela varia, e isso independe de usar ou não laser para fazer a remoção do tecido careado, pode ser um sistema de alta rotação como o dentista usa aí, o que pode fazer com que o calor seja transmitido com mais velocidade na dentina, que é o gráfico da direita, aí, à medida que o calor se propaga, né. Então, é importante que a gente sempre controle a temperatura, é um parâmetro simples para a gente na física medir, mas de alta relevância clínica, né, e aí a gente vai para a fisico-química e outros parâmetros importantes de medir, né, fizemos uma colaboração com o professor Jaime Cury da Faculdade de Odontologia da Unicamp, e medimos, então, como é que a interação do flúor, né, junto com o laser, simultaneamente a irradiação, antes ou depois da irradiação, comparando com o flúor sozinho e determinando, comparando, né, fazendo ataques ácidos, simulando a condição bucal, e vendo que existe, então, possibilidade de você ter menos desmineralização no tecido bucal, parece, então, nos interessante fazer a associação do flúor que o dentista já usa no seu consultório com a irradiação laser aí por a redução da perda mineral, mas como a gente gosta de saber por que essas coisas acontecem, né, um difratomento comum não nos forneceu a informação de mudança cristalina, porque é uma superfície muito fina que muda de propriedade, a gente também teve o professor Luciano Bachmann como aluno de doutorado, trabalhando nisso junto com o professor Aldo Krajevich, que trabalhava no síncroton do Instituto de Física da USP, professor hoje o Luciano Bachmann está na USP de Ribeirão, e chegamos à conclusão que dependendo da condição de radiação, nós conseguimos formar novas fases cristalinas, além da hidroxiapatita, tricalcio fosfato, fosfato de octacalcio, nessa pequena camada de 5 microns, 10 microns, às vezes menor, na superfície do dente, então com o laser de ômio, a gente tem, além das fases naturais, a formação majoritária de tetracalcio fosfato, com o laser de neodímio, nós temos a formação de tricalcio fosfato, e com o laser de hérbio, nós tivemos a formação de tricalcio fosfato, na fase alfa, na fase beta, mas principalmente de tetracalcio fosfato. E aí, eu fiquei muito feliz porque nós tínhamos descoberto a razão pela qual no laboratório nós tínhamos obtido a possibilidade de prevenção da carne, aí a gente vai para os handbooks e descobre que esses compostos formados eram mais solúveis e não menos solúveis. E como que nos testes químicos a gente notava, então, uma menor perda mineral? A gente volta no síncron, outro indício, descobre, então, faz novamente os cálculos e descobre que esses cristais aumentaram de diâmetro, portanto, diminui a superfície possível para a entrada dos ácidos dos micro-organismos. E com a possibilidade de novos sistemas, novos detetores para espectroscopia no infravermelho, sistemas de imagem no infravermelho, nós passamos a voltar e fazer caracterização no infravermelho com variação de temperatura também para fazer essa caracterização que acontecia com a irradiação e a gente vai vendo que mudando da condição de irradiação, mudando a exposição, a densidade de energia, 1, 2, 3, 4 joules por centímetro quadrado aqui com laser de EBI, nós vamos ver, então, aqui, a diminuição da quantidade de água, os compostos orgânicos aqui, notadamente, os que têm a ver com colágeno, amida, aqui em rosa, também indo a zero, evaporando à medida do tempo, isso nos indica, então, que é possível se livrar do carbonato e modificar essa estrutura e monitorar o que acontece por FTIR, né? Então, isso é um trabalho do Luciano Bachman, também bastante antigo, foi possível calcular que era a remoção da água absorvida mais fácil de obter, conseguir calcular a energia de ativação, também, medido por FTIR, né? A gente vai ver que a medida que a gente aumenta a temperatura, a banda de água vai diminuindo, aqui, no gráfico da esquerda, e aqui, então, já volta. Cada uma das temperaturas representou uma bolinha aqui, e usando a equação de Arrêmeos, a gente calculou a energia de ativação para a remoção da água absorvida e é mais difícil tirar a água estrutural que está entre os cristais de hidroxiapatita, né? Um pouquinho de física aqui, antes de mostrar os testes clínicos. Muito bem, então, entendendo o que acontecia cristalinamente, nós fomos, junto com a faculdade de odontologia, uma aluna minha de mestrado, dentista, fez os testes clínicos com 100 crianças e adolescentes, né? Nós já sabíamos que o neodímio podia causar fusão nos cristais, então, sem entrar muito detalhe aqui, a gente usa um composto de carvão junto com álcool e água para manter esses fótons em superfície, o neodímio não é muito bem absorvido, esse fóton poderia atingir a polpa de forma direta, então, o primeiro paciente foi um filho da própria dentista, né? A irradiação, o preto aqui é o carvão, a fibra do neodímio está aqui, aqui é o espelhinho que, obviamente, a dentista tira no momento que vai fazer a irradiação, né? E, por solicitação do comitê de ética, que foi um dos primeiros trabalhos que o comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Odontologia da USP analisou, nós não podíamos simplesmente comparar com a escovação dental, tínhamos que fornecer algo profissional, então, foi feita a aplicação de flúor profissional nesses pacientes, né? Que tem aqui embaixo da borrachinha o flúor, e depois de um ano, de 12 meses, acompanhando esses pacientes, né? Nós vimos 38% na redução de incidência de qualquer tipo de mancha branca, não só de cárie, mas fizemos a conta, a prevenção da cárie seria, comparando com a escovação com dentifícios florentados, seria de 68%. Para a saúde pública, muito interessante, existem duas patentes americanas em cima dessa nossa publicação, usando tanto laser de neodímio como laser de argônio, aqui a gente publicou em vez de fazer a patente, eles fizeram então a sua patente nos Estados Unidos, e depois dessas publicações isso se tornou clínico em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Muito legal. E em termos de diagnóstico óptico, isso é da literatura, o dente floresce ao ser irradiado no azul 400 nanômetros e floresce no laranja, né? Aumentando o contraste para que o profissional veja então as lesões, né? E um trabalho que nós fizemos em colaboração com o professor Anderson Gomes e o professor John Gherkin na época em Strathclyde na Escócia, hoje ele está em Durham, na Inglaterra, nós fizemos uma medida usando vários comprimentos de onda de deteção, né? E verificando que era possível então usar comprimentos de onda para detetar essas lesões, né? E com os anos, uma empresa alemã soltou um equipamento que pode fazer essas leituras. Nós construímos aqui no laboratório baseados com uma aluna que fez iniciação científica aí em Recife com o professor Anderson Gomes, depois fez o doutorado direto aqui no empenho, a Renata Rocha Cabral e nós fizemos aqui um equipamento baseado no espectrômetro de fluorescência da Ocean Optics e um laser pointer vermelho, né? verificamos que era possível construir um sistema com mesma habilidade do que o diágonodente verificando que a emissão da cárie é bastante diferente da emissão de um tecido sadio. Ela fez esses testes em clínica com pacientes, né? A gente publicou num evento e ela defendeu o doutorado aqui. Em termos de biópsia ótica, o grupo de... Temos um grupo de Recife, professor Anderson Gomes fazendo tomografia por coerência ótica, temos aqui o Anderson Zanardi de Freitas também trabalhando com isso, professor Anderson abriu essa série de seminários, não vou falar muito, esse trabalho juntou os dois, foi o mesmo, o primeiro trabalho conjunto com eles, né? Verificando, então, a estrutura interna de um dente, não vou falar da técnica, e nós aqui fazemos sempre a comparação com a microdureza simulando o ambiente de perda mineral dental, porque a microdureza é o padrão ouro para esse tipo de medida, né? A microdureza mostra essa perda mineral, e a gente tem, então, aqui a imagem de um dente e vendo a desmineralização de subsuperfície, a aluna Ana Cláudia tem um trabalho feito no meu laboratório junto com o Anderson Freitas aqui, né? E a gente comparou a microdureza com os dados de tomografia de coerência ótica, obtendo o coeficiente de atenuação, vimos uma correlação positiva, né? E pudemos, então, concluir que é possível usar essa técnica clinicamente, né? Já vimos isso daqui. E na periodontia também temos uma possibilidade de utilizar para a gente saber como temos a absorção dos tecidos novamente, né? Vamos ver que a melanina absorve na interface da epiderme e da derme dos tecidos biológicos, então, temos que usar aileses que tentem fugir da absorção da hemoglobina se quisermos atuar na melanina, né? E temos que lembrar que nós temos melanina nos tecidos biológicos, então, na periodontia para saber qual laser devemos usar, o neodílio, lembrando que o neodílio tem alta penetração, não podemos fazer a incidência direta na direção da raiz, já os lasers de ébio podem fazer incidência direta porque eles têm baixa penetração e eles vão ter absorção pelo cálculo dental, né? Falando na região periodontal, a gente tem incidência de melanina, então, podemos usar um laser que seja absorvido por ela e fazer a redução dessa coloração, é um procedimento estético feito pelos dentistas com bisturi para remover e esse aqui foi um trabalho de um mestrado profissional de uma dentista, ela atendeu pacientes então, essa raspagem foi feita com o grupo controle com o bisturi e o grupo laser simplesmente fazendo a vaporização desse tecido até remover a melanina e esse o pós imediato sem qualquer sangramento e depois de um mês a gente vê o clareamento gengival em relação ao momento inicial, tá? em relação ao bisturi o pós imediato tem sangramento eu sei que o pessoal da física não gosta de ver muitas imagens, né? E a gente tem então uma retomada natural com o tempo de uma parte desses pigmentos mas com o grupo laser a gente tem muito menor retomada de incidência após um ano na endodontia quando nós temos um problema de canal por contaminação então a fibra vai dentro do canal nós podemos usar qualquer um desses lasers neodinho, hebe ou diodo o que a microscopia mostra é que a contaminação pode ir até dois milímetros aqui a gente só tem imagens de duzentos microns, né? Portanto existem várias possibilidades para redução microbiana intracanal podendo ser a terapia fotodinâmica com lasers de baixa intensidade uma delas para isso necessita de um corante para que haja absorção da luz o corante teria que penetrar aqui dentro para que a reação acontecesse com lasers de alta intensidade o que acontece é que o calor penetra muito mais então precisaria talvez de menos sessões é um tratamento um pouco mais efetivo do que a PDT mas ambas funcionam bem né? foi um doutorado da Diana Costa Ribeiro também de Recife ela foi aluna de mestrado do professor Anderson Gomes veio para cá por um projeto PROCAD e acabou ficando conosco casou-se e aqui ficou em São Paulo foi minha orientada junto com o professor Antoniazzi da faculdade de odontologia na endodontia aqui então a gente teve determinou as condições de radiação ela fez os testes microbiológicos com a professora Márcia Maia que é uma dentista professora do Instituto de Ciências Biomédicas assim como é docente da faculdade de odontologia aqui da UST determinamos também as condições de radiação com o laser de diodo a Adriana ganhou um prêmio depois dessa publicação nessa lista Journal of Endodontics nenhum dos filmes estão rodando não tem muito problema mas ela ela ganhou um prêmio por determinar a condição de uso clínico e a partir da apresentação dela nesse congresso da Federação Mundial de Leis e Odontologia o trabalho passou a ser usado clinicamente ela fez as medidas também em pacientes mostrando a efetividade do método em laboratório né então aqui é um exemplo feito por uma outra dentista do Grupa a doutora Sheila Glow que foi aluno doutorado do professor Carlos de Paulo Eduardo a gente vê a lesão periapical aqui no dente e depois de tratado o osso já recomposto né não precisamos nos ater muito tempo aqui mas ela acompanha os pacientes depois de 5 anos né a lesão aqui sendo recomposta ao longo dos anos o osso sendo formado novamente né esse ainda o trabalho da Adriana mostrando aqui como que ela determinou as condições de radiação necessárias para que o tratamento fosse eficaz limpando e destruindo esses micro-organismos intracanal vendo aqui ao longo do tempo usando também alguns curativos de alguns compostos químicos que chamam de melhor o trabalho de uma outra aluna aqui a Cláudia Radaelle que foi me orientada junto com a doutora Sheila Gonçalves do mestrado profissional também fez a cultura de micro-organismos confirmando esses resultados né o mesmo pode ser feito com laser de miodímio então todos esses trabalhos que foram feitos determinação laboratorial nós fizemos na física a condição de radiação cálculo da temperatura monitoração com termopar câmera termográfica os parceiros da odonto a determinação de quantificação de micro-organismos depois a odonto ao longo do tempo monitorou radiograficamente e tudo isso se tornou clínico então é muito legal quando a física mesmo com uma medida simples pode contribuir para que o mundo use algo clinicamente né na prostodontia na prótese então o pessoal acaba perdendo elementos dentais por razões variadas né e aí é necessário tratar o canal antes de colocar a prótese melhor a endodontia se todo mundo faz o canal e na hora de moldar para poder fazer colocar o pib fazer a prótese pode ter recontaminação né então ficam os micro-organismos até nós que somos de outra área reconhecemos que esse canal está contaminado então é preciso fazer algo para que essa prótese depois não solte e não contamine e esse paciente vai perder essa raiz ali que sobrou então essa imagem aposta em radiação com laser de hélio isso foi um trabalho de doutorado de um dentista né uns detalhes experimentais aqui material que ele usou né em laboratório e mostrando então que é possível ter uma tração muito mais superior né esse histograma de vermelho com um dado material né o lix misterial cap que torna aquele pílulo da prótese muito mais aderido à dentina interna intracanal o que vai dificultar aquele elemento dental soltar aquela prótese soltar ao longo do tempo então é possível que você faça isso né outro doutorado de uma dentista Cláudia Estrefeza também depois feito em pacientes ela determinou com laser de diodo que é um laser que está mais perto da realidade brasileira é fabricado por duas empresas brasileiras também ela não usou laser nacional mas são duas empresas brasileiras fabricam então a lógica é a mesma né então é possível você conseguir uma condição de radiação aí que torna esse elemento a prótese mais aderida ao dente então isso também foi publicado em 2018 está sendo usado bastante clinicamente por causa dos cursos aí que a faculdade divulga né então lasers em osso é possível você cortar o osso com condições clínicas né os surgões do maxilo fazem reconstrução facial após acidentes né então isso foi feito em animais pela aluna de doutorado Carolina Benetti hoje docente da engenharia biomédica da Universidade Federal do ABC ela fez um estudo com o FTIR e fez vários outros estudos envolvendo temperatura fez também microscopia não linear vendo a progressão das fibras colágenas e osteoblastos outros trabalhos vendo o corte como se dava ao longo do tempo então a cicatrização do tecido do nesse caso foram coelhos né não dá pra gente fazer uma biópsia depois do ser humano né nesse caso vendo a cicatrização do tecido ósseo muito mais rápida quando cortada com mesa então mostrando a possibilidade de fazer enxertos cortados com o laser de hérbio e aqui usado clinicamente pela doutora Sheila é um corte apical o corte do osso de um paciente que precisava fazer uma limpeza óssea aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido alguns testes que nós fizemos aqui com o osso nós estamos buscando um marcador de dose de radiação aqui parecia linear estamos trabalhando nessa região parece que não foi muito bem ainda ainda não publicamos essa região já publicamos o trabalho nessa região algum trabalho junto com os colegas de pulsos ultracurtos pacientes queimados esse foi um problema trazido pela faculdade de ciências na faculdade de medicina aqui da USP se lasers poderiam ajudar no tratamento então lasers de hérbio podem fazer a ablação da primeira camada queimada que começa a se regenerar porque aqui embaixo juntam micro-organismos eles precisam remover para que possa penetrar a pomada de antibiótico só que laser de hérbio demora demora muito laser de fentos segundo forneceu essa possibilidade nós vimos com microscopia não linear junto com o pessoal da física da Unicamp como é que essa regeneração se dava e chegamos à conclusão que depois de 14 dias de tratamento ou 17 dias de queimadura a regeneração se dava igualmente bem no tecido ablacionado por laser e no tecido removido por bisturi degradado por bisturi foi um doutorado do Moisés Santos hoje professor da Universidade Estadual de Manaus que está conosco novamente fazendo o pós-doutorado também mediu por OCT como o tecido se comportava mostrando que após algum tempo ele já se aproxima da normalidade e também mostrando que a gente consegue acompanhar o processo cicatrizial por FTIR a gente consegue verificar o que acontece com esse tecido necrótico acompanhando as bandas de colágeno no tempo então alguns trabalhos de determinação de limiar de ablação no osso feitos no laboratório de FEMO II seja com Wagner com De Rossi com Nilson Vieira e o Ricardo e o Samad para a gente mostrar os trabalhos que os colegas fazem circuitos microfluídicos para testes de risas esses são trabalhos do Wagner de Rossi não são meus alguns trabalhos que a gente fez para tentar salvar alguns implantes que os pacientes ou que são fumantes ou tem problemas periodontais os colegas da Odonto nos contam que os pacientes vão perder esses implantes então é possível que o calor gerado por lentes de alta intensidade ou mesmo a terapia fotodinâmica com corantes possa recuperar e salvar o implante antes dele ser perdido quem já já colocou sabe que é uma cirurgia sofrida e ela é cara né um alimento é caro então simula-se e a gente conseguiu determinar as condições mas algumas são muito importantes são as condições de energia podem levar ao desgaste ou melting né desse implante apesar de ser titânio o laser de hebra é um laser de alta intensidade também então pode ser que a adesão depois com o tecido ósseo não fique boa né então a gente está usando isso hoje em porquinhos para ver como é que é essa evolução em coelhos com laser de baixa intensidade a gente já tem bastante experiência com várias condições de radiação em vários componentes de onda do vermelho e do vermelho e a aceleração cicatricial é maravilhosa isso já é usado em pacientes já há muitos anos quase 20 anos então um trabalho belíssimo o Brasil é um dos precursores disso no mundo né nós tivemos alguns alunos orientados nessa linha aqui o Alberto e a professora Marta também orientou vários alunos nessa linha aqui para câncer de pele também alguns colegas do hospital silvio libanês nos procuraram então o Brasil é um dos países com alta incidência de câncer de pele obviamente pela incidência solar né felizmente uma parte importante deles é de um tipo de câncer que é menos agressivo mas é câncer ainda mas uma parte deles é o câncer do tipo carcinoma espino celular ou várias outras denominações mais modernas né células escamosas que é um que ele metastaseia até nós que não somos da área vemos que esse pequeno epitério fininho aqui não é igual a esse muito espesso da direita né então a gente pode fazer alguma coisa sobre isso que a gente tem a estimativa mundial do Brasil é diferente né aqui no Brasil o primeiro a primeira incidência é de pele e não de pulmão como no resto do mundo né não vou entrar em detalhe a gente seguiu o protocolo de indução em camundongos aí e tratou de várias formas usou terapia fotodinâmica usando uma patente minha né com alguns colegas da química e da veterinária nós então fizemos a indução fizemos a detecção fizemos o acompanhamento desses tumores sendo tratados por FTIR e por OCT e fizemos o tratamento então com a pomada da nossa patente então ponta a ponta né a indução e o tratamento esse trabalho resultou em tratamento de animais pela faculdade de veterinária a gente determinou o momento de otimização do tratamento pela pela monitoração da fluorescência o mesmo foi feito por OCT a gente consegue saber quando o tecido está voltando para o normal né e pela então o procedimento é o penúltimo que eu vou mostrar tá pra vocês não assustarem com o horário um procedimento que a gente vem aprendendo nos últimos anos que é usar deep learning métodos de estatística multivariada né é usar espectroscopia no infravermelho os vários modos vibracionais das várias bandas pra acompanhar o que está acontecendo aí né então a imagem espectral isso foi o doutorado do Cássio Lima um dos nossos alunos que hoje está na universidade de Liverpool ele está trabalhando lá com um contrato de cinco anos um grupo muito forte então a imagem espectral mostra cada pixel além da imagem ser comparável com a histologia cada pixel dessa imagem mostra então um espectro né e a gente vai fazer essa análise comparativa aqui né então tem vários métodos de imagem espectral a gente pode ter o rama o carros a fluorescência flim frete né e a gente então vai usar aqui as bandas de alto número de ondas são as bandas de lipídio as bandas que a gente vai se concentrar mais são as bandas de compostos orgânicos amida sobretudo aquelas relativas ao colágeno né e bandas de estiramento de fosfato carboidratos nós vamos acompanhar o que acontece com essas bandas e fazer estatística multivariada o que acontece com RNA e DNA também monitorando essas bandas aqui né então um dos trabalhos um trabalho de mestrado do Cássio foi publicado nesse jornal nós fizemos fazendo aqui a segunda derivada para ressaltar essas diferenças depois de um trabalho importante aí de normalização tratamento pré-processamento dos sinais a gente vai vendo aí essas principais bandas né vendo como elas se comportam e consegue aí fazer então por exemplo um dedograma vendo a curácia desse tratamento né e outros métodos nesse caso aqui estudando a imagem né fazendo análise de componentes principais vendo se a gente consegue separar esses grupos né nesse caso aqui a gente vê uma importante separação aqui e aqui né também publicado no jornal de laser surgery e a gente tem aqui também então a possibilidade de fazer uma separação de acorácia boa entre neoplasia e pele sadia mas o desafio maior ainda está por vir nós estamos com amostras de um grupo aí da Argentina para ver o estadiamento desses tumores né tem um grupo da Federal do ABC liderado pelo professor Herculano Martinho aí que trouxe uma aluna de doutorados ou os dados da gente aqui para tentar verificar quem seriam os responsáveis por esse tumor né então é possível ver surgimento de necrose no tecido e fazendo esse mapa químico aqui a gente obteve a possibilidade de determinar quem era a necrose só pelo FTE sem precisar necessariamente da patologia é claro que a gente usou a patologia o Cássio deve estar nesse momento espero eu lá em Vivekul fazendo esse paper né usando essa técnica que a gente está aprendendo nos últimos tempos né caminhos então é os trabalhos atuais estão nessa linha aqui tá estamos fazendo a remoção das parafinas isso também está dando a remoção matemática da parafina isso também está ajudando a gente fazer essa separação né dos tecidos pelo horário aqui que a gente tem que ir em frente mas para a gente dizer que todos esses trabalhos nos levaram ao uso clínico né tanto para pacientes quanto para pacientes animais esses não são animais induzidos são animais com incidência tumoral espontânea no caso os gatos brancos tem alta incidência né a gente tem aqui a nossa patente já é de algum tempo mas depois desses trabalhos a gente tem aqui foi um doutorado de uma aluna veterinária né a Claudinha dos gatos como a gente chama né a Cláudia tratou esses animais que tiveram um trabalho importante um resultado importante né e os colegas do auxílio libanês trataram pacientes de forma autorizada pela Anvisa né e nos avisaram que para a importância do tratamento de língua por exemplo é que a necessidade usual seria ressecar a língua que ia dar um problema de deglutição um problema de fala e a terapia fotodinâmica nesses locais ela é conservadora então muito importante um trabalho que a gente também fez aí em Recife né só para a gente mencionar com o professor Anderson Gomes com a aluna de doutorado Lúcia Teixeira foi doutoranda aqui da USP comigo foi monitorar o hemangioma a gente espera que ela continue para fazer o tratamento das criancinhas do hospital em MIP aí vendo o fluxo sanguíneo né conhecendo então a diferença do de uma lesão de pele chamada hemangioma com uma lesão chamada mancha do vinho do porto para que crianças bebês possam ter esse diagnóstico precoce para não ficar como esse adulto né já nessa situação tão complexa e aí o último trabalho prometo né um trabalho que a gente começou a fazer aqui no Brasil a pedido do hospital Ciro Libanese da faculdade de medicina da USP foi tentar diferenciar dois tipos de lesão tumoral de tireoide porque o patologista segundo os colegas nos ensinaram tem uma taxa de falha de 50% isso é jogar uma moeda para cima então será que a espectadores QPF TR pode colaborar de alguma forma né então a gente começou a fazer análise de cluster pela imagem então blind sem saber o que era a gente fazendo comparação aqui esse é um trabalho do Thiago Pereira que ficou também lá em Boston com o professor Max Dean hoje o Thiago Pereira é professor da Unifesp de São José dos Campos da faculdade de engenharia biomédica e também já estamos no terceiro trabalho em conjunto então aqui a gente já consegue ver que separando em nove grupos a gente conseguiu determinar o momento que o iodo se liga formando a tireoglobulina e também podemos estudar a formação do bócio a gente conseguiu diferenciar tecido normal de tecido do bócio que em algumas regiões no Brasil ainda por falta o excesso de iodo pode acontecer só para a gente encerrar a gente conseguiu então com a técnica de análise supervisionada o support vector machine fazer o treinamento do sistema e a gente vê aqui tecido normal em azul separado do bócio de forma automática então aqui só para a gente finalizar ao longo desses anos a gente escreveu um livro aqui que foi ocupado do doutorado do Luciano esse é um livro basicamente de FTIR e pudemos contribuir com alguns capítulos de livro alguns de medicina eu não mostrei os trabalhos com a ginecologia eu achei que eles eram um pouco chocantes para o nosso público aqui mas a gente tem um trabalho já de 30 anos com os colegas de gineco com lasers de CO2 também temos um trabalho interessante com os colegas de estética também não coloquei por causa do limite de não poder mostrar as imagens mas usando lasers que fazem ablação e tiram a ruga então na estética ginecológica aqui no Brasil isso também está sendo usado bastante quero agradecer a todos os parceiros aqui eu coloquei os parceiros internacionais mas eu mencionei ao longo da fala os parceiros nacionais soubejamente professor Anderson Gomes que tem me ajudado em muitas etapas da carreira aqui no próprio IPEM nós temos vários colegas aqui do departamento que eu mencionei também ao longo da fala os meus alunos que sem eles nós não fazemos nada quero agradecer muito aos animais que foram os nossos objetos de experimento são várias gerações de alunos eu já passei de 80 ou 80 anos a UPEM e a USP que nos deram os projetos majoritários aos vários IMCTs incluindo um coordenado pelo professor Cid de Araújo que precedeu o coordenado pelo professor Anderson Gomes e também queria agradecer aos que nos precederam aprendi muito estando em treche com o professor Abdo Salão que já se foi eu estou quase mudando essa frase aqui forget princess princess and scientist acho que as duas coisas são possíveis agradeço muito vocês terem ficado aqui uma hora e cinco uma hora com a gente eu acho que a vida não é um conto de fadas mas a gente pode convocar as meninas para a ciência também porque física é legal fazer ciência é legal a gente pode ter uma física complexa pode ter uma física simples e tudo isso ajuda muito aos colegas da área de saúde muito obrigada a todos vocês estamos abertos às questões muito obrigada professora me perdi aqui me escuta? sim escuto sim ainda temos alguém ouvindo muito obrigada ótimo trabalho que vem desenvolvendo nestes anos temos aqui algumas perguntas do Manuel Leonardo o quão comercial são os tratamentos dentários com laser principalmente no Brasil? os com laser de baixa intensidade eles são usados virtualmente em todos os consultórios odontológicos eu poderia te dizer Manuel porque o Brasil tem já várias empresas de laser de baixa intensidade e eles são hoje eu digo para você que não existe um consultório odontológico praticamente que não use laser em baixa intensidade eles não tornam o tratamento mais caro os de lasers de alta intensidade esses já são mais complexos já tem que ser uma clínica multi especialidade e eles também não acho que a clínica torna o tratamento mais caro mas precisa ser uma clínica grande geralmente as que eu conheço são clínicas que costumam ter 10 dentistas ou mais porque esses lasers começam a custar de 20 mil dólares até 65 mil dólares o laser em si é caro uma alternativa interessante que eu estou olhando aqui para o outro lado porque eu estou lendo as perguntas uma alternativa interessante que o Brasil fez é que o Brasil aluga lasers para alguns consultórios então laser de erbo e laser de CO2 geralmente os dentistas juntam vários pacientes e tratam todos no mesmo dia é uma é uma saída mas lasers de baixa intensidade são uma realidade pós-cirúrgico para que não tenha aquele inchaço usual praticamente todos usam e em várias situações para redução de micro-organismos também já é uma realidade no Brasil aí em Recife por exemplo tem no Hospital Real Português uma ex-aluna nossa que atende muitos pacientes com laser de baixa intensidade na mucosite oral que é uma comorbidade da radioterapia da quimioterapia do transplante de medula óssea só o laser ou o LED podem tratar só existem outros tratamentos mas são caríssimos e o laser é baratíssimo acho que é isso tem outra pergunta aqui a taxa de repetição do laser é um fator importante no uso de lasers em tecidos biológicos há estudos que mostrem uma ligação entre a efectividade do tratamento e este fator sim importantíssima relevantíssima a sua pergunta eu mostrei muito rápido um gráfico sobre isso mas a taxa de repetição ela é tudo porque vai resultar no calor acumulado se nós estivermos falando de lasers de alta intensidade rep rate a taxa de repetição vai te dar a soma do calor e sim é importantíssimo porque se você passar de um linear de calor você vai atingir os tais de 5 acima dos 5 graus e meios que a polpa do dente vivo suporta ou mais que o dente por exemplo já tenha perdido a polpa mas para ele se manter vivo dentro do osso ele não pode passar de 11 graus celsius em volta da raiz então a taxa de repetição estou dando o exemplo de odonto é importantíssima vou te dar um outro exemplo gravíssimo e que acontece infelizmente bastante aqui no Brasil com o advento da entrada dos lasers de diodo no mercado nacional as empresas divulgam bastante e nem sempre o profissional de saúde teve um treinamento adequado ele afinal ele fez uma faculdade de biológica fez física como a gente né então ele não não sabe certas coisas e se ninguém ensinar para ele também não é adivinho também não é totalmente culpa do médico né então um laser de CO2 é um laser pulsado ou um laser contínuo né num comprimento de onda que tem baixa penetração então onde usam muito é em cirurgia de hemorróida e ou em cirurgia ginecológica e aí com o advento da entrada do laser de diodo que tem largura de pulso grande e às vezes uma taxa de repetição grande o acúmulo de calor vai causar um um efeito muito ruim né vai dar vai dar ruim né o médico vai saber o que eu estou falando né vai dar tudo errado então a taxa de repetição é importante ser pulsado ou ser contínuo é importante também então tem que conhecer não só a absorção mas com todas as características do laser excelente pergunta tem outra pergunta aqui do Alamiz há possibilidade de efeitos colaterais em tratamentos clínicos que utilizam laser então além desses efeitos colaterais que eu acabei de mencionar que são causados pelo uso de condições de radiação incorretas que são efeitos colaterais gravíssimos né por usar um laser de alta intensidade ou o comprimento de onda errado ou a taxa de repetição errada ou contínuo errado né existem zero efeitos colaterais para laser de baixa intensidade existe apenas um que é sempre divulgado a ser evitado por exemplo laser de baixa intensidade eles aceleram o metabolismo celular então se o desejo é que haja aceleração celular para melhoria da velocidade de reparo tecidual então não pode ser incidido sobre o tecido canceroso certo então se a pessoa tem a mucosite oral mas ela precisa tratar a mucosite perto de um tumor naquela região o profissional da área de saúde não pode incidir naquela região onde tem o tumor porque vai proliferar mais aquelas células então esse seria o efeito colateral causado por um laser de baixa intensidade que é um efeito não visual imediatamente o efeito colateral obtido por um laser de alta intensidade ele é imediatamente vislumbrado né então é um um outro exemplo o pessoal que usa na face lasers de alta intensidade para fazer micropulsos para fazer furos e depois esses furos ao cicatrizar eles esticam a pele né se não for usado na condição adequada vai dar uma cicatriz no lugar mas isso não é bem efeito colateral é mal mal uso mesmo né mal uso efeito colateral o que ocorre agora na minha mente é usar um laser no câncer quando você não deveria acho que por aí tem aqui um comentário de Marcia Dias os cursos de habilitação não possuem carga horária compatível como o uso dos lasers de alta intensidade e os cursos só são obrigatórios para a odontologia pois é Marcia a Marcia foi nossa nossa aluna aqui muito querida obrigada Marcia por estar assistindo a Marcia sabe tudo de lasers é uma pergunta informativa para os demais aí então a o CRO né o CFO Conselho Federal de Odontologia muitos anos atrás decidiu que os cursos de habilitação bastaria 60 horas é uma tristeza que seja só 60 horas né 60 horas você passa apenas uma informação você não treina de fato o profissional nem para baixa intensidade viu Marcia mas é o que a legislação indica a legislação diz que basta 60 horas é uma pena então cabe ao ao profissional da área de saúde perceber que ele deve frequentar outros cursos assistir cursos online fazer treinamento com colegas para que ele tenha mais prática mesmo do uso do laser né eu acho por aí a faculdade de odonto na época eu participei junto com o professor Carlos de Paulo Guilardo Ana Cecília Aranha professora até Patrícia Feitas também fez parte daquele time nós chegamos a mandar um documento para o CFO sugerindo que fossem 500 horas mas foi feita uma consulta aos vários profissionais que davam o curso e os 60 horas predominou é o que temos certo tem algum tem feedback aqui do seminário né do Stefan de Dallos seminário muito bom obrigada Isabel Cristina Santos Carvalho excelente é bastante informativo Max S excelente Denise parabéns e obrigado Elisabeth Ferreira excelente parabéns eu agradeço Marcia Dias Rainha Cecília eu agradeço vocês gente pela generosidade das palavras Fine José Lima Ribeiro parabéns Denise grande abraço muito 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 obrigada Sidney abragaço obrigado por assistir também obrigada Isabel obrigada Sidney também temos aqui o professor Anderson Gomes que também deseja parabéns muito parabéns foi ótimo sua palestra muito obrigada grande amigo muito obrigada professora esses foram alguns feedbacks comentários perguntas que houve aqui muito obrigado para sua palestra realmente foi excelente para que a gente possa fazer outra continuação porque vocês dizem que tem mais outro capítulo de ginecologia seria muito interessante é de gineco e também para dermato a gente tem bastante material é um material que não é para qualquer público que a gente pode mostrar muito forte mas obrigada muito obrigada pelo convite é um prazer muito obrigada você professora certo eu aqui vou fazer a apresentação da palestra da próxima semana se você decidir pode ficar ou pode não ficarei ficarei sim ficarei professora então eu a próxima semana nós temos a palestra de compartilhar aqui a tela a próxima semana igualmente quinta três horas temos a palestra do professor Joaquim Ferreira Martins do Departamento de Electrónica e Sistema da UFP ele vai falar acerca de sensores a fibra óptica para não se perder a palestra se inscreva no canal em todas nossas redes e ativem as notificações isso seria tudo muito obrigado professora agora estamos finalizando a sessão não sei se irá para mim ok então muito obrigada professora muito obrigada gente um grande abraço Jéssica sucesso nos próximos seminários tchau muito obrigada tchau professora tchau 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 tchau